Com esse clima o Chile embarcou para o Mundial de 1974. Ele foi o que foi o que saiu da seleção e o tomou preso, o tomou prisioneiro e estive pagando com cárcel porque ele foi o que saiu da posta central como uma herida, como um enfermo, a la payita que diziam que era a amante de Salvador Allende. Ele a salvou. Dizem que a sacou, pero enyesada completamente e passou e os militares não a conhecieron e ela se salvou dessa maneira. Bom, nos fomos a despedir do Dr. Álvaro Reyes. Obrigado. Obrigado.